Gente, eu estava pensando em uma coisa aqui, eu gosto de acompanhar canais assim do Trio Parada Dura, eu gosto de música, mas eu estava pensando em uma coisa aqui, o seguinte, tem um canal aí chamado Nilza Carvalho, canal, ela só posta foto, vídeo, antigo, os trens, aí eu peguei e foi esse canal, capaz de ter pouco inscrito, eu vou olhar quantos inscritos tem nesse canal, gente, quando eu fui ver, 22,5 mil inscritos, 22.500 inscritos deve ser, né, o canal, ela nunca apareceu no canal, ela mesmo falando, nunca, é só postando música, as músicas que todo mundo já conhece, postando alguma fotinha velha, é muito difícil gente, perejar, é muito difícil você ficar estudando, Quer dizer, na verdade é o seguinte, para você montar um vídeo, você tem que ter uma ação, a não ser que você tenha uma desenvoltura muito grande para falar, agora para mim é difícil, porque toda a vida eu gostaria de cantar, Mas se for para a gente, para mim, postar um vídeo, eu tenho que estudar o assunto, saber que se aquilo que eu estou falando é invenção na minha cabeça, ou se aquilo é o que eu estou repetindo, o que os outros falam, eu gosto de pesquisar antes, Gente, mas é complicado, complicado, dá para desanimar, dá para desanimar, e aí eu vi um vídeo agora do David, do Davi, desafiando o Rivanildo para fazer, divulgar ao menos um canal com menos de 100 inscritos, Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer, eu tenho certeza, você já tem, o que nunca vai acontecer, só porque, esses caras, estão nem aí, Porque na verdade é o seguinte, o Rivanildo, ele está na internet desde 2009, eu mesmo descobri o canal dele, foi em 2000 e... 2014, 2014, 2014, quando ele estava ali, ainda meio como desigrejado, então o canal dele é muito antigo, né, e ele é um cara que faz muito vídeo bom, E fazia, né, hoje os vídeos dele estão muito repetitivos, está muito, está falando demais, mas os vídeos dele antigos eram muito bons, né, fazia muito estudo bom, Mas é um canal antigo, agora a gente fica aqui, estudando, para poder, para poder passar informação ali, aquela bolsa ali, ó, Ali está meu violão, se está dando para vocês verem, meu violão, é, aquela bolsa ali, ó, com as duas, aquela malinha, E aquela bolsa ali, são, são materiais, bíblias, livros, fora, um instante que eu tenho ali dentro, aí, cheio de livro, de apologética, né, Quando eu fiz teologia, agora dá para desanimar, sério mesmo, complicado, gente, mas nós vamos, estar junto com os amigos ali, acompanhando, né, Mas eu estou, bem desanimado, viu, bem desanimado, valeu, um abraço.